Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal, e nesse vídeo aqui eu trago para você depois de Fast Five, o ano do Brasil, Velocidade Furiosa 5, Operação Rio. Em Portugal, Velocidade Furiosa 5, que é um filme de 2011, lembrando aí que vai passar pela TV aberta no dia de hoje, então se você tiver assistido, deixa o like aqui embaixo, já se inscreve no canal e ativa o sino para não perderem os próximos vídeos que eu trago aqui diariamente. Lembrando aí que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, também tem meu canal de games, fique saindo nos comentários, corre lá, se inscreve lá também, sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Fast Five, ou no Brasil, Velocidade Furiosa 5, Operação Rio, e em Portugal, Velocidade Furiosa 5, é um filme estadunidense de 2011 de generação, dirigido por Justin Lin e escrito por Chris Morgan. Este é o quinto filme da franquia The Fast and the Furious, que foi lançado primeiro na Austrália em 20 de abril de 2011, e depois nos Estados Unidos em 29 de abril de 2011. Entre os países lusófonos, Portugal foi primeiro a exibir o filme em 5 de maio, e no dia seguinte foi lançado no Brasil. Fast Five traz Dominique Toretto, e o Vin Diesel, né? Brian O'Connor, como Paul Walker, e a Mia Toretto, que é a Jordana Brewster, planejando um assalto para roubar 100 milhões do corrupto empresário Eman Reyes, Joaquim de Almeida. Enquanto é perseguido pelo agente de serviço de segurança diplomática dos Estados Unidos DSS, Luke Hobbs, Dwayne Johnson. Ao desenvolver Fast Five, a Universal Pictures deliberadamente deixou o tema de corrida de rua, no qual era predominante dos primeiros filmes anteriores, né? Para transformar a franquia em uma série de ação envolvendo roubos de carros. Ao fazer isso, eles esperavam atrair audiências mais amplas, mas Fast Five é considerado o filme de dimensão da série com apenas um carro de corrida, dando mais atenção ao conjunto de cenas de ação. Tais como tiroteios, brigas e roubos de 100 milhões de dólares. A produção montou uma campanha de marketing através das mídias sociais, jogos virtuais, redes de cinema e fabricantes de alfomóveis. O filme foi elogiado pela crítica, que gostaram da combinação da comédia em ação, e alguns críticos rotularam o filme até mesmo como o melhor filme da série. Johnson foi escolhido por sua performance pelos críticos, como A Melhor Coisa de Longe em Fast Five, cenas envolvendo Johnson e Diesel. Segundo críticos especializados, foram muitas vezes os melhores momentos do filme. E apesar da resposta positiva, outros criticaram o tempo de execução do filme, considerando-o demasiadamente longo. Revisores sul-americanos criticaram o retrato que o filme deu ao Rio de Janeiro como um refúgio para o tráfico de drogas e corrupção, rotulando-o como um estereótipo, uma sequência do filme que começou a ser devolvida em julho de 2012. Também, é claro. O filme aí teve um custo aproximado de 125 milhões de dólares, em sua bilheteria mundial faturoseca de 626 milhões. Não foi o pior filme em bilheteria, mas assim, nos argumentos, é claro, por não ter as corridas de carro, ter mudado deliberadamente o filme para roubos, né? Revisores sul-americanos E aí Chegamos ao final de mais um vídeo Lembrando que se você não tiver deixado o like Essa é a hora certa para deixar o like Também lembrando que no meu canal de games Fique saindo nos comentários Corre lá e escreve lá também para ajudar E também tem meu site lá Corre lá e vê alguns anúncios lá para ajudar no crescimento do canal Sem mais enrolações aí Eu espero vocês no próximo vídeo